Não, o Earth foi legal quando lançou a primeira vez, gente, me desculpa, mas é muito chato hoje em dia. É enjoativo, tem graça. O que era legal era Ascensão e Dominion, eu gostava de Dominion. Me julguem, mas eu gostava de Dominion. Twisted Line era muito ruim porque era super desbalanceado, mas Dominion era divertidinho. Quem chegou há pouco tempo nem deve saber o que é Dominion, né? Era um modo jogo que você tinha que capturar umas bases e ficar defendendo elas. Nexus Blitz eu nem joguei. Aquele PVE também, acho que era das Guardias Estelares, era legal também. O do Timo, do Capetimo também era divertido. Odisseia, não sei qual era.